Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O Sr. Secretário fala a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Tiago, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá, conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Executivo Encaminhando em regime de urgência projeto de lei nº 50-2012, que altera o parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 16 da Lei Municipal 941, de 29 de novembro de 1978, que estabelece normas para ordenar e disciplinar o parcelamento do solo do município de Aguaí. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido do prefeito que seja encaminhado em regime de urgência esse projeto, permaneçam como estão. Rejeitado com os votos contrários do vereador Tiago, o vereador Serginho, o vereador José Lázaro, a doutora Adalberto e com o voto do meu também. Pois não. Sr. Presidente, boa noite, mesa de diretoras, nobres pares, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet, boa noite a todos. Obrigado, senhoras e senhores. Esse projeto de lei, que foi encaminhado aqui para essa Casa de Leis da Prefeitura Municipal, ele tem o intuito de adequar os loteamentos de caráter social. Há exemplo das casas populares que serão construídas nas costas do condomínio Terras de São Paulo e Terras de Aguaí. Existe já uma lei aprovada por essa Casa de Leis, que fala sobre a quantidade de metros mínimo, máximo, aliás, mínimo, desculpa, de um determinado lote. E o que se precisa, o que se pede nesse projeto, que é um pedido do próprio cartório de registro de imóveis, para amoldar a legislação aos ditames da Lei Federal nº 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e das outras providências. A intenção do pedido de urgência nesse projeto é para adequar a essa realidade, para esses loteamentos sociais que vão construir casas populares e que vão construir também as casas com aquele projeto que se chama Minha Casa Minha Vida. Então, eu, particularmente, julgo esse projeto de suma importância para a população, que será beneficiada diretamente com as casas populares que serão construídas, essas 122 casas populares e essas 250 casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, eu, particularmente, quero deixar registrado aqui em ata que meu voto é favorável, é exemplo dos vereadores aqui do PSDB também, dada a importância que esse assunto tem para o município, principalmente nesse momento. Só para complementar a respeito desse projeto, eu acredito que esse projeto não tenha tanta pressa, porque a funcionária dessa casa, a Rose, ela já notou um erro nesse projeto e, antes que desse a entrada, ela ligou para o gabinete do prefeito que trocasse o projeto e ele não tomou conhecimento. Só estou. Então, o projeto está entrando errado, certo? E vai tramitar normalmente nessa casa e eu estou encaminhando para as comissões e vai ser tramitado normalmente. Uma coisa que, se tivesse tanta pressa, poderia, antes de entrar, como já foi visto que há uma falha no projeto, poderia ter trocado o projeto hoje, o projeto tramitaria muito mais rápido do que vai ser tramitado. Pode continuar. O reforço do Executivo, respondendo ao requerimento número 22 de 2012, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros, que solicitou relação nominal, referência salarial e atribuições de todos os cargos em comissão da Prefeitura Municipal. O referido ofício será arquivado e está à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa Oficio do Executivo encaminhando cópia do balancete mensal da Prefeitura Municipal relativo ao mês de maio de 2012 O referido balancete está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara Requerimento número 26-2012 do vereador Adalberto Fassina e outros Que solicita ao Executivo informações sobre veículo Kombi placa DKI 7595 da Prefeitura Municipal O referido requerimento encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos Número 48 de 2012 do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores Ao atleta aguaiano Adriano Queregate pela conquista do quarto colocado na categoria sub-30 da terceira etapa do campeonato paulista de resistência A referida moção encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 49-2012 do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais Aguarda Municipal de Aguaí pela realização de palestras diversas para os alunos das escolas da cidade A referida moção encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 50-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores Ao Departamento Municipal de Esportes, Recreação e Lazer e ao Grupo Melhoridade de Aguaí A referida moção encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos número 51-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores Ao Departamento Municipal de Cultura e Turismo pela organização e realização do ramal do Caminho da Fé de Aguaí Extensivo ao Sr. Oswaldo Etuta Cabrelon, proprietários da pousada Primavera E ao Sr. Gazela, proprietário do sítio no bairro rural da Laje Pela recepção dos peregrinos A referida moção encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Moção de pesar número 53-2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais Ao Rotary Clube de Aguaí pelos 50 anos da sua fundação em nossa cidade A referida moção encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Moção de pesar número 53-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais Pelo falecimento da Sra. Diva Assade Simão Barbosa A referida moção encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Indicação número 224-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita celebração de convênio com entidades privadas Visando criar a Guarda Mirim de Aguaí Indicação 225-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita implantação da Delegacia da Mulher em Aguaí Indicação número 226-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Envio de projeto de lei dispondo sobre Incentivo fiscal para a realização de projetos culturais e esportivos no município de Aguaí Indicação número 227-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Padronização dos dizeres de solo Cuidado área escolar nas proximidades de todas as escolas do município Indicação 228-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita buscar parceria com a empresa responsável pela linha férrea Visando realização de paisagismo no trajeto do perímetro urbano de Aguaí Indicação 229-2012 do vereador Amauri Dutra dos Santos Solicita reparos na estrada rural que inicia no Jardim Aeroporto Sentido bairro Taquarantã Indicação 230-2012 do vereador Amauri Dutra dos Santos Solicita providências visando colocação de placa indicativa de sentido de direção Na avenida Rui Barbosa antes da Ponte Branca Indicação número 231-2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Reitera indicação que solicitou intercessão junto aos departamentos municipais de educação e de esportes Recreação e lazer Visando implantar o projeto Merenda nas Férias em Aguaí Indicação 232-2012 do vereador Luiz Antônio Milanese Que reitera indicação que solicitou criação de coleta diferenciada de resíduos orgânicos urbanos e rurais Para compostagem Indicação 233-2012 do vereador Luiz Antônio Milanese Que solicita e reitera indicação que solicitou estudos visando a elaboração de projeto de lei que Dispõe sobre a utilização preferencial de pisos drenantes na pavimentação das vias dos novos parcelamentos do solo Condomínio ou loteamentos destinados ao uso residencial Indicação 234-2012 do vereador Luiz Antônio Milanese Reitera indicação que solicitou elaboração e envio de projeto de lei Que dispõe sobre a destinação adequada de pneus inservíveis e pneus usados ainda não inservíveis As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não tem mais matéria Algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente Com a palavra a vereadora Mauri Senhoras e senhores, novamente Só fazer uma menção sobre uma indicação que eu fiz Sobre uma colocação de uma placa, só para explicar rapidinho Os visitantes que visitam a nossa cidade, de outros municípios No momento que eles vão sair do município, antes da Ponte Branca Não tem nenhuma placa sinalizando a direção que aquelas rodovias pegam Então, coincidentemente, teve uma colega de banco que teve aí essa semana E a gente que é da cidade acaba não se atentando para isso Porque nós sabemos que a direita pega Mojiguassu, continuidade Mojimirim, Pirassunuga e assim por diante Então, ali havia uma placa, eu acredito que ela foi destruída Então, eu estou pedindo aqui para o setor competente, para o prefeito municipal Que ele providencia ali a colocação dessa placa Para facilitar para as pessoas que são de fora No momento que elas estão tendo acesso à rodovia, saindo da cidade Fica fácil para ela localizar o sentido que ela vai pegar Ok? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra a vereadora Adalberto Senhor presidente, vereadores Demais presentes Eu queria fazer um breve comentário a respeito de um requerimento meu Número 26 desde 2012 Que eu solicito informações à prefeitura a respeito de uma combe Da nossa prefeitura Segundo a denúncia que eu recebi Essa combe, em uma viagem para a Divina Holândia Sofreu um acidente e houve perda total Então, eu estou fazendo algumas perguntas Porque parece-me Caso eu esteja errado, o prefeito poderá me corrigir Parece-me que esta combe foi comprada com a vera da educação E estava sendo usada na saúde Então, a gente quer ver o motivo desse desvio de função da combe E realmente saber o motivo do acidente E se realmente houve a perda total Muito obrigado Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Como não tem mais vereadores, então passaremos à ordem do dia O senhor secretário fará da leitura das matérias constantes na ordem do dia Pauta da ordem do dia Moção de aplausos nº 46, 2012 Vereador Thiago, Roberto Maia de Souza e demais Ao atleta aguaiano Márcio Mendonça Pela participação no Campeonato Mundial 2012 De BMX Realizado na Inglaterra A moção de aplausos nº 45, 2012 Está em discussão Com a palavra o vereador Thiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu queria só de Complementar aqui essa moção E dizer a respeito um pouco do Marcinho Esse acho que foi o ápice da carreira dele Ele chegar a concorrer por Aguaí Em um país de fora Um país Onde que levou o nome de nossa cidade Para fora Então ele foi para a Inglaterra E fez bonito lá na Inglaterra Ficou dez dias lá competindo Pela seleção brasileira Então é o auge da carreira dele E esse moço Só para atitude de formação Há uns dois meses atrás Eu encontrei com ele Aqui mesmo no Parque Interlagos E ele pediu uma reivindicação para mim Falei Tiago Pede para iluminar A pista de biciclose ali A pista de biciclose Nossa não é profissional Não é Mas dá para treinar Porque eu estou treinando à noite Lá e no escuro Então esse moço treina à noite Ali na pista de biciclose E no escuro No outro dia eu vim aqui E fiz a requisição Para iluminação Para um poste lá de luz Para o rapaz treinar E já se passaram Dois, três meses Ele já foi até para a Inglaterra E continua treinando no escuro Ali do mesmo jeito Então gostaria de deixar registrado Isso e E só a título de informação aí Para o pessoal saber Obrigado a todos Continua em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Moção de aplauso Não Moção de congratulação Número 46 2012 Vereador Amaury Dutra dos Santos E demais A igreja evangélica Pentecostal Unidos no amor de Cristo Pela inauguração Do seu templo Sede em Aguaí A moção Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Moção de pesar 47 2012 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci E demais Pelo falecimento Do senhor Oswaldo Duarte A moção de pesar Número 47 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento Requerimento Número 25 2012 Do vereador Adalberto Fascina E outros Que solicitem informações Sobre aquisição De lixeiras O requerimento Número 25 2012 Está em discussão Com a palavra Vereadora Adalberto Fascina Eu quero deixar claro Nessa casa Que eu fiz esse requerimento Mas de premissa Eu digo Que sou favorável A qualquer iniciativa No sentido De disciplinar Toda a nossa população No sentido De higiene Destinação De lixos Está certo Principalmente Esses pequenos Resíduos urbanos Então Eu quero Dizer aqui Que a gente Viu A cidade inteira Viu Que a prefeitura Colocou Em certos Em certos Espaços E ruas Do município Praça São as lixeiras Verde Está certo Para que a pessoa Em vez de jogar Um maço De cigarro Usado Um toco De cigarro Jogar qualquer papel Em vez de jogar No chão Joga na lixeira É uma iniciativa Está certo Útil Isso visa Educar a população Acho que é muito importante Está certo Mas por que Meu requerimento Meu requerimento É Primeiro Que eu vi Essa lixeira De perto E tem lá Frases De alunos Da escola Com desenho Sugerindo Está certo Educação De cidadania Com cuidado De lixo Mas Eu estou sabendo Foi informado Que essa lixeira Foi comprada Com verba Da educação Está certo Como aconteceu Com aquelas tintas Que foram usadas No solo Para pintar O trânsito De Aguaí Agora também usou Verba da educação Eu tenho interesse Eu tenho interesse Em saber Enquanto ficou Aquela lixeira Quero saber Se realmente Foi feito A compra Com a verba Da fundeb Está certo Uma coisa Que eu não concordo E Também Eu não posso Deixar De Fazer Uma crítica Ao tipo De lixeira Porque É pequena Não tem Fundo Para se Evacuar O lixo Lá depositado Então Eu acho Até que tem Uma tampa Superior Eu acho Que deve ter Um saco Plástico Preto Em que você Deposita o lixo Depois alguém Retira Esse lixo E destina Ao setor Necessário Eu não vi Nenhum Saco Preto Nessas Lixeiras Então Sem Esse saco Preto Fica difícil Limpar A lixeira Algum funcionário Tem que se revestir De uma luva Bem protetora Enfiar a mão Lá dentro Retirar o lixo E fica Muito mais Difícil E mesmo Que fosse Nesse sistema De retirar Com a mão A gente Tem observado Que essas lixeiras Estão praticamente Abandonadas Por exemplo Eu Que Vou todos os dias A Santa Casa Eu vi lá Que tem uma lixeira Na entrada A direita Ela está Com o lixo Saindo pela boca Não cabe mais nada E está com aquele lixo Parado lá Desde quinta-feira Está certo? Então já são cinco dias Que o lixo Está lá Tudo bem Eu acho que é uma iniciativa Útil Mas nós temos que Fazer a coisa correta Está certo? Do jeito que está Não está sendo bom Então É esse o motivo Do meu requerimento Eu quero saber O preço Qual a verba Que for utilizada E como vai funcionar Esse tipo de lixeira Se a prefeitura Vai colocar Os sacos Plásticos Para retirada Do lixo Ou se cada um Que tem a sua lixeira Na porta Do seu estabelecimento Coloque lá O saco Plástico Quer dizer Então Precisa disciplinar O uso Dessas lixeiras Continua em discussão Com a palavra O vereador Tiago Só para completar Isso que o doutor Adalberto Falou A gente viu As lixeiras Aí Eu acho que tem Não sei direito Quantas tem Talvez No requerimento Na resposta Do requerimento Vem a quantidade De lixeiras Mas eu acho Que tem bastante Lixeiras Deve ter Aí umas 50 60 lixeiras Instaladas Aí para a cidade inteira Eu pergunto eu Porque a gente Está vendo Essas lixeiras Abarrotadas Quantos lixeiros Foram contratados A mais Para catar o lixo Dessas lixeiras De funcionários Acho que nenhum Então aí que está Por isso que está Esses lixeiros Esse lixo Tudo acumulado Aí Quer dizer Aumentou A capacidade De acumulação De lixo E para retirar Não aumentou Para quem retira Não aumentou nada É isso que eu gostaria De deixar registrado Continua em discussão Com a palavra A vereadora Mauri Senhor presidente Eu quero antecipar Meu voto contrário A esse requerimento Que bom que Todas as pessoas Que estão aqui Presentes Puderam observar Que um projeto De suma importância Que entrou Que eu respeito O que o presidente Falou Nós não tivemos Oportunidade ainda De detectar Qual que foi a falha Que veio nesse projeto Mas esse projeto Fala de casas populares Esse projeto Fala de benefício Direto ao povo E O vereador Que faz O requerimento Sobre as lixeiras Quer perseguir Ele vota Contra Um pedido De regime De urgência De um projeto Que verdadeiramente Traz benefício Direto para a população Que eu tenho convicção De todos Que estão ouvindo Aqui Sabem da importância Do projeto Das casas populares E vem com perseguição De lixeira É um absurdo Né Eu não posso Me calar diante disso Então Quero aqui Deixar registrado Em ata A minha indignação Com esse tipo De atitude Aqui dentro Dessa casa de leis Projetos Que traz benefício Para a população Vamos votar Vamos votar Tem que ser urgente Vamos votar urgente Ok Senhor presidente Afirmou Que houve uma falha Que até então Eu não tive a oportunidade De ver Essa falha Para ver O que precisa ser Mas São dois pesos E duas medidas Entendeu Então está registrado Aqui o meu voto contrário Continua em discussão Com a palavra Vereador Tiago Eu acho que não Tem nada a ver Uma coisa com a outra Uma coisa é o requerimento Que está sendo votado agora E com suspeita De ser gasto Com o dinheiro Da educação Dinheiro esse Que poderia ser investido Em merenda escolar Em material Para os alunos Em material Para os alunos Em papel gênico Nas escolas Para os alunos Em cortina Que falta Nas escolas Esse tipo de coisa Está sendo gasto Dinheiro para pintar Solo Para colocar lixeira Na cidade inteira E é isso que nós Vereadores queremos saber Agora pergunto eu Eu não sei se tem Se não tiver Presidente A partir de agora Acho que vai ter que ficar Registrado Isso vai ter que ser Por ofício A Rose detectou Um erro Ela pega E faz por escrito E avisa eles lá Que está errado Porque Aí agora vem aqui E ainda coloca em dúvida Se tem o erro Ou se não tem o erro Pergunto eu Se os três vereadores Ali Depois que ficou Sabendo Pelo presidente Que o projeto Entrou errado E que o prefeito Não mudou Por que que ele não mudou Ele não mudou Para semana que vem Ele coloca lá no jornal Casa popular Não é aprovada Por causa dos vereadores De oposição Por isso que ele não mudou Só por isso que ele não mudou Ele já manda errado De propósito mesmo Para depois chegar no jornal Lá e colocar Aí pergunto eu Se vocês tem coragem De entrar e votar Um regime de urgência Um projeto que a gente Nem sabe o que é Se não vem o vereador A maioria aqui Depois explicar Falar o que que era A gente não estava Sabendo o que era Porque entrou agora De regime de urgência Se eles tem coragem De votar um projeto Que entra errado Em regime de urgência Eles também ficaram sabendo Que o projeto Entrou errado agora Né Então eu gostaria de saber A gente Aí mistura Projeto de requerimento Com projeto de Com projeto de lixeira Com projeto de caso popular Não tem nada a ver Uma coisa com a outra É isso que eu gostaria De deixar registrado Continua em discussão Com a palavra Vereadora Mauri Eu só gostaria De esclarecer Pro vereador Que o meu voto É contrário Porque esses requerimentos Pra mim É perseguição Tá Eu fiz uma alusão Aqui ao exemplo Porque São duas coisas Completamente distintas E duas coisas Com peso Extremamente diferentes Um requerimento E um projeto Que traz benefício Direto Para a população Mauri Só um minutinho Eu vou pedir Ao vereador Eu deixei o Tiago Falar sobre o requerimento Porque você havia falado Ok Nós estamos Estamos falando Dessa Desse requerimento Do vereador Adalberto Facina Ok Solicita informação Qualquer coisa Que quiser falar Fora disso Fala na Em outra hora Que agora Nós estamos falando Simplesmente De uma solicitação De informação Sobre aquisição De lixeiras O assunto é esse Ok Não vamos Digiar assunto Vamos votar Esse requerimento Depois Nas explicações Pessoais As pessoas falam O que quiserem falar Sobre as outras coisas Ok Eu só É Só uma explicação rápida Eu só voltei a falar Nesse assunto Porque o vereador Falou Desse projeto E eu me sinto No direito De falar Tão quanto ele Até porque Nas explicações Pessoais Regimentalmente Nós não podemos Voltar a um assunto Que foi tratado Durante o expediente Mas se o senhor Presidente Prefere assim Da minha parte Tudo bem Sem problema Eu só permiti Que o Tiago Falasse sobre esse assunto Porque o senhor Que começou a falar Sobre esse assunto Então ele falou Uma vez O senhor falou Pela até a segunda vez Que eu deixei Eu estou tentando Ser democrático Nessa casa Deixando todo mundo Falar em coisas Que não deveriam Nem ser faladas Nessa hora Que vocês sabem Regimentalmente Que tem que ser votado Agora É o requerimento 25 de 2012 Então vamos cumprir O regimento Então já que o senhor Quer tanto cumprir O regimento O regimento O requerimento Número 25 de 2012 Está em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado com o voto Contrário do vereador Amaury Só complementando Mais uma vez Que a gente escuta Quando surge Que é colocar Em cheque A palavra De alguma pessoa Nessa casa A gente escuta Zoom Zoom De algumas pessoas No plenário Que a gente deveria Falar o que realmente Aconteceu Se eu falar Para o senhor Que falou agora há pouco Que o presidente Devia falar o erro Eu vou falar o seguinte Que o senhor prefeito Ele encaminhou um projeto Para mudar Um inciso Um artigo Não tenho certeza Só que mudar De outro projeto Ele quer mudar Uma coisa De um projeto Só que está Em outro projeto Só isso A falha é só essa Coisa que foi Detectada Pela funcionária Dessa casa Foi entrar em contato Com o gabinete Do prefeito Para que? Para que se regularizasse A coisa E que se rodasse De uma rapidez Melhor Mas que acontece Como sempre acontece Na prefeitura municipal É um descaso Com todo mundo Inclusive com essa Casa de Leis Quer dizer De hoje em diante O projeto que chegar aqui Eu vou pedir para a funcionária Ler e encaminhar Se tiver errado Deixa que está errado O projeto vai ser tramitado Normalmente Como deve ser tramitado Toda coisa O projeto foi para as comissões Se a comissão constatar Que está errado Ele devolve para o prefeito Não adianta vir amanhã Pedindo para trocar projeto Que não vai ser trocado Tá? Porque foi pedido Pela funcionária da casa Para que se arrumasse A situação E não quiser arrumar Passaremos então agora Para Explicações pessoais Algum vereador Deseja fazer uso da palavra? Com a palavra O vereador milanês Senhor presidente Mesa diretora Senhores vereadores Senhoras Senhores aqui presentes Senhor presidente Eu queria Registrar E convidar A população de Aguaí Em nome do texto Em nome do texto Dos homens Para Assistir Uma palestra Motivacional De Neurociência E medicina comportamental Nesta sexta-feira Dia 22 Às 20 horas Na igreja matriz Do São Benedito A entrada É um quilo de alimento Quem puder dar Eu queria dizer Que Faz dois anos Aproximadamente Que nós temos O texto dos homens Aqui em Aguaí Que desde essa época Até agora Nós estamos tentando Trazer Esse palestrante Em nossa cidade E É o Mauro Rinaldi Ele é do Instituto Amplo Nós temos aqui Quem quiser ver Depois Eu tenho uns xerox Aqui Ele é sócio Diretor Desse Instituto Amplo Ele trabalha Junto com Drauzio Varela Doutor Osmar de Oliveira O Bernardino Bernardinho do vôlei Alexandre Felício E outros Esse moço Que vem aqui O Mauro Rinaldi Ele muitas vezes Passou na televisão E Em hospitais De câncer Animando Conversando Com aquelas crianças Aquelas pessoas Que Realmente necessitam De amparo Então Nós Vamos recebê-lo aqui No dia 22 Lá na igreja São Benedito O terço dos homens Que está trazendo Essa palestra Muito importante Paraguaí Eu gostaria Que a população De Aguaí Vocês Jovens E adultos Que estão Nos assistindo Pela internet Então eu gostaria Que vocês Fossem até a igreja Matriz Pegassem Um exemplar Desse amplo Ou se não Viesse aqui Eu tenho também Porque Porque Esta nova ciência Essa palestra Motivacional Da neurociência É uma ciência Nova da medicina Isso daí Vai ajudar Muito A família Principalmente O casal Então eu gostaria E vou dizer Uma coisa Para vocês Porque agora É política Então nós Poderíamos Até ter pedido O ginásio de esporte Para que Acontecesse Essa palestra Porque eu tenho Assim Para fazer Uma palestra A base De 20 mil reais E aqui em Aguaí Ele está vindo De graça De graça Só pedindo Que Para dar Para as instituições Do município de Aguaí Um quilo de alimento Então eu gostaria Que vocês Propagassem Daí Sexta-feira Então lá na igreja São Benedito Vai ser Essa grande palestra Aqui em Aguaí Muito obrigado Senhoras e senhores Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Nada Nada mais havendo A ser tratado Sobre a proteção de Deus Eu agradeço O comparecimento De todos E encerro O presente Eu olhei Eu olhei